Já que estávamos a falar da fanadia, vamos dançar em 1900, penso eu, em 1953. Foi a primeira vez que dançávamos esta moda seguinte, que se chama Vira da Fanadia. Foi feito para ir ao corteio de ofrendas da Senhora da Misericórdia às Caldas, que era habitual haver um peditório para a Misericórdia das Caldas. E depois, no dia das entregas, a malta ia lá com os carros de bois, com as carroças, com as carrinhas, a fazer as ofertas dos carneiros, das batatas, das abóboras. Dinheiro oferecia-se, na altura oferecia-se pouco dinheiro. Era mais géneros que as pessoas das aldeias ofereciam para a Misericórdia. E criou-se para o desfile nas Caldas do Rancho, dessa altura, o Rancho em 1953. Sim, porque o Rancho da Fanaria já existe desde 1934. Portanto, temos um museu etnográfico, um museu com tudo relacionado com a atividade agrícola das aldeias. E onde temos fotografias recolhidas desses ranchos que foram em 1934, em 1945, em 1953 e por aí fora, até agora. Nessa altura, os ranchos formavam-se normalmente para as festas da aldeia. Organizavam-se durante um tempo e depois desapareciam e voltavam nos anos seguidos. Vamos, então, dançar e cantar o Vira da Fanaria. É um Vira também com uma coreografia muito bonita. É um Vira que eu gosto sempre de chorar quando estão a dançar o Vira, por isso é que eu estou magro. Portanto, tanta lágrima que eu tenho deitado. Vira da Fanaria e canta assim. Somos alegres, airosas, lindas moças sem igual. A esta parece ucraniano, com branquinha. É do pó da farinha, menina. Ou é de estar sempre recolhido em casa a servir. Ai, a criada de servir nunca sai à rua. Não tem tempo para apanhar o sol. E então, somos alegres, airosas, lindas moças sem igual. Filhinhas da Fanaria, cantinho de Portugal. A Fanaria, se calhar há aqui pessoas que não conhecem a Fanaria, mas eu vou dar um lá, Mirezi. A Fanaria, assim, bem a comparado, é como Nova Iorque. Portanto, tem aquela avenida ao meio, com alguns 100 metros. De um lado tem, ora, uma, duas, três, dois... De um lado tem oito casas e do outro lado já tem dez casas. Mas tem uma coisa que Nova Iorque não tem, que é duas torres. Que é a torre da igreja e o chaminé da minha casa, que é mental também. Duas torres com uma. Vira da Fanaria. Vamos virar. Olha, podem cantar todos também. Olha lá. Salve a amor de Deus, mãe e a tua mãe, na sua casa, bairro. Sim, eu vou dar uma. Vira da Fanaria, quem é? É uma delineada em Portugal. Cantar na parica, estou muito alto. Ai, vivas as nossas casas, bairro. Ai, este bichinho, cheio de amor. Cantar na parica, viva toda a dia. Cantai-me, raparigas, cantai-me, paparapê Tuas luto da farinha, é o lindo sorrido Cantai-me, raparigas, como o papo Vai-lhe, 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 vai-lhe Ai, este banjinho, cheio de abril Cantai-me, raparigas, pipa-todavia O lugar da farinha, não é de lá na cidade É um lugar do equilíbrio, onde brilha a mocidade Cantai-me, raparigas, como o tal Vai virar as vozes, cada um velho Vai este rechinho, cheio da pia Cantai na perigua, estima da pia Somos a larga, sei ao céu Vidas, você, sei igual Filha da pia Vida, vinda, pia Vida, vinda, 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 vinda Vida, vinda, 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 vinda Vida, vinda, 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 vinda Vida, vinda, 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 vinda Vida, 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 vinda, 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 vinda Vida, vinda, 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 vinda Vida, vinda, 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 vinda Vida, vinda, 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 vinda